Eu agora estou em toques Prepara-te, é seu peixe a pular novinha, costa a perda É vamo vamo, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos, sai do bancão ou das pernas É vá pro vá, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos, bancando das pernas E dos fredinhos, a balança se solta Que é Black Império e dança na hora Dentro da base ela não tem vergonha Só fecha danada, só fecha danada Só fecha danada, só fecha danada Que tem dentro de você Só fecha danada, só fecha danada Só fecha danada, tem dentro de você Rola com maceta, ela do jeitinho que ela gosta Os criadas saem, bota, bota de ela tá de volta Toma gostosa, toma gostosa Llama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma gostosa, toma gostosa Llama a ambulância que nós vai deixar ela torta Me machuca e me bota, me machuca e me bota Me machuca e me bota, me machuca e me bota Me machuca e me bota, me machuca e me bota T dairy mini finished T.I.A.O.I.S.I.S.I.S.S.I.U.I.A. É vapo, vapo, na tcheca, tcheca Hoje você sai do jovem, mancando das pernas É vapo, vapo, na tcheca, tcheca Hoje você sai do jovem, mancando das pernas E dos fredinhos é malandro, se solta Quebra que império e dança na hora Dentro da base ela não tem vergonha Não é só peça danada, não é só peça danada Não é só peça danada Que tem dentro de você Só peça danada Só peça danada Só peça danada Tem dentro de você Pula com uma seta, ela do jeitinho Eu quero largar os cria da chave Todo dia ela tá de boca Toma a gostosa, toma a gostosa Jama a ambulância que nós vai deixar ela torna Toma a gostosa, toma a gostosa Jama a ambulância que nós vai deixar ela torna Me machuca, sem me bota E me bot Cor sais me machuca, e me bot Qu daunting Tem dentro de você E me bot Tchau.